Bom dia, malta gira! Bem-vindos a outro vlogmas! Bem-vindos a outro vlogmas, queira dizer. Então, pessoal, acabei de sair agora da Renault. Fui lá reclamar o carro, como vos tinha dito. Olha, foram impecáveis comigo. Não contavam, honestamente. E vão-me arranjar tudo direitinho. E a coluna já está a funcionar. Yes, já dá para ouvir música aos berros no carro. Então... Agora, hoje vai ser um dia muito especial. Eu nem tive tempo para pôr maquilhagem ainda, não acredito. Nem trouxe maquilhagem, olha que se lixo. Mas, basicamente, hoje vai ser um dia muito especial. Hoje é o jantar, jantar não. Almoço de Natal do Makeup Squad. Quem não sabe o que é? Ok, isto é GPS, desculpa. Makeup Squad... O Makeup Squad é o meu grupo de amigas basicamente da Makeup. Que nós nos conhecemos todas no primeiro curso de maquilhagem. E aí, desde aí ficámos mais do que amigas. Somos praticamente irmãs. E hoje é o nosso jantar. Almoço, porra, tu se vou confundir. Almoço de Natal. Por isso, pessoal. Eu agora estou a caminho do Porto. Vou ter correntinha. Porque depois vamos de metro. Vou lá deixar o carro na casa dela. E depois vamos de metro. Vocês vão ouvir o GPS a meio, desculpem. Mas pronto, vou agora ter com ela. Para depois apanharmos o metro para Campanhã. Campanhã, vamos para Aveiro. Porque este tempo vai ser em Aveiro. E a gente vai curtir. Tá, gente? Por isso, a gente já fala que eu quero ver o GPS. Para não me enganar. Pessoal, estamos em Campanha e a Ritinha. Eu sei Makeup. A Ritinha linda de morrer. Quando pentear e tudo, é? Tu até estás com toda feia, não é? E eu assim... Desmerei. Eu acordei às oito da manhã. Ah, sério? Não. Eu acordei cedo, por acaso. Pronto, agora nós perdemos o comboio. Por culpa demais. Aliás, por culpa da Renault. No meu carro. Ok. Eu tenho batons sujeiros. Tenho pai e quatro batons normal assim. Põe-se ao pessoal. Põe-se ao pessoal. Põe-se ao pessoal desde casa. Ah, eu fico sempre em casa. Não sei. E alguém se esqueceu algum cartão que eu ia começar a fazer um vlog hoje. Mas quem se esquece do cartão? I'm sorry. Portanto, eu não faço vídeos, é culpa é dela. É culpa é minha. Não. Não. Há outra razão. Mas eu depois te explico. Outro vídeo. Eu. Ai meu Deus, assim não plano em mim. Está esta pressão? Estou... 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 Fiquei tímida agora. Portanto, à meia dia 55 é que temos o comboio. Nós perdemos à meia dia 14. Por isso vamos ficar aqui à espera e aqui é o caso a Cátia está aí. Por isso. Até já. Pessoal, já chegamos à Aveiro. Meninas, 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 meninas. Say hi. Hi. Já chegamos e vamos agora à casa... Eu sou a única de cara a lavada clean. Então, vamos agora à casa de banho e vamos ter com a Paulinha que vem nos buscar. Depois vamos almoçar. É o serviço chofeiro. É o Uber. É o nosso Uber. É isso mesmo. Olha aí, olha aí. Hello. Já depois chamá-la para a frente. Oi. Alô, Paulinha. Alô. Estou a fazer vlog. Fica a presente, né? Só para te dizer que a Mafalda já desvendou. Está aqui a aula, Diego! É assim que também dizes. Eu também digo. Quero-lhe saber. Foi assim que era a Paulinha. Ela só fez uma malvadinha. Não tens noção. Primeiro, a Mafalda está na minha beira. Ah, a prender para a Cátia. E eu, não, não é. E ela, não é. E eu, não, a prender para a Cátia sou eu. Para já, ela não devia te ter dito. Exato. Eu também lhe disse isso. E depois estávamos nós no comboio. Calma, calma. O que é que se passou? Explica com ela. A Mafalda. Sim. Estava eu a Mafalda à espera da Cátia na estação de campanhar. Sim. E a Mafalda disse assim. Ah, não sei o quê. Sabes que eu me esqueci de quem era a prender, mas agora já me lembrei. E eu, ah, foi. Então, pronto. Menos mal. De repente, a Mafalda não sei o quê. Ah, mas pronto. Eu descaí, mas pronto. E ela, ah, não sei o quê. A minha prender para a Cátia. E então não era. Não, não é para a Cátia. Porque a Cátia sou eu. E ela, ai, a sério. E eu, a sério. E ela, pronto. Mas não faz mal, que é também o que eu comprei, dá para outra pessoa, não sei o quê. E eu, pronto. Está bem. Passada-me cá, estávamos nós no comboio e a Mafalda, sabes? Virou-se para a Cátia. Não, a Cátia. Virou-se para a Cátia. Como é que foi? Ele disse qualquer coisa. Sabes, tive um grande fail. Achei que a minha prender era para ti. E eu, ok. Já sei que não era. Verdade. Já sei que não era. Eu estava a marrer a contar. E passada para aí 10 minutos, eu viro-me para ela e disse assim. Vês-me a uma armadilha. Mas como é que tu te apercebeste que eu não era a tua amiga oculta? E ela, ah, foi ao bocado a falar com a Rita. E eu, pronto. E eu, tá tudo, toma a fala, obrigada. Então, acabei de te ver. Não, olha, super espontacular. Eu fiz um teste assim, então, mas quem é que te calhou a ti? Mas ela já não respondeu. É aí, eu vou. Isso já foi um teste. Porque eu me enganei, que no primeiro papelinho saiu a Cátia e eu fixei. Prontos. Que macho, vocês estão caralho. Estas-te mal, amor, vais bater no passeio. Como é? Estou caro enorme. É, não é? Percebam a minha luta. Acho que não vai ficar assim. É, vai para a frente e vai para trás. Ai, fala, meu Deus! Eu tenho um caos! Não conseguiu? Hã? É que tu estás tão resbés aqui a este carro e está-me tendo pressão de Jesus. É a esquerda, a esquerda ninguém gosta. A esquerda é horrível. Jesus! Não, este carro é horrível. Esqueçam lá, eu sei. Exato. Tens-me de espaço atrás, amor. Tens-me de espaço atrás. É impossível conduzir este carro. Estacional, então, ainda mais impossível. Espera aí. Tenha paciência, que a gai já conduzi. Está bem? Exatamente. É que eu estava-te a virar um bocado tão... Tão rápida a raspar aí o carro nessa frente. Eu vi! Quase, quase. Go, Paulinha! Muito bem! Tão! O meu aniversário! Que eu não sei o que é! Não, não, não. Não, não, não. Olha, sou péssima para fazer... Estar de tudo, amor. Como é que está? Está-me de trabalho, a casa está vindo. Está-me de trabalho. Está-me de trabalho. Desculpa. Olha, deste quantas voltas apropela? Oh, meu Deus! Ah, isto é assim? Hum? É. Este é tipo chocolate. Não, não. Não é? Tcharam! Tcharam! Que eu não regajo! Um dos pesos. Já sobra-se. Isto é a chocolate que faz o que é. Não, eu acho que pintem-me muito. E esta eu já conhecia bem. Mas esta é tão fina. Esta eu nunca vi. Esta não. Se quiseres, podes ver também. Estou sem gostar. Sem gostar. Sem gostar. Sem gostar. Descobrou-se uma. Falei! Estudia. 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 Estudos que são as DOES. Estudia. Estudia. Já está aí? Vê se conheces. Pode-se mostrar. Pode-se mostrar. A reação. Ai, não sei como é esta. Não acredito. Isto é uma história. Hey, cutie! I love you! Tem mais uma coisa lá dentro. Eu vou explicar. Nós vamos aprimar-te as duas. Eu queria levar isto. E o meu bitch. Eu vou gostar de todas as coisas netas. Bom, eu também quero essa. Não faço lá duas iguais. E pronto, está bem. Leva tu que eu não levo. Está aqui. Então a minha prenda... É para a balda! Ai, não sabia! Caraca! Tenta-feita com a mesma. Espera aí. É uma prenda low cost. Do Jeffree Star e Kaneki Tutorials usam. Oh, meu Deus! Ela está cheia, mãe! Ai, esta mulher vai para cá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Amor, olha que me conheces bem, né? Que fixe. Olha, eu quero comprar esta paleta. Veja-se já cá. Combraste-me aqui lá. Combraste-me aqui lá. Eeeeee! Jampanol. 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 E aí, viu, gente? E aí, viu, gente? Jampanol. Olha, saudável. Adoro esta paleta. Olha, está tão linda. Isto tem creme, não é? É. É só um creme, mas outro shampoo. Amor, obrigada. Amor. Gostaste? Não. Olha, agora aqui dá uma branca. Exato. Obrigada, amor. Está muito bonita. Já? Oh, meu Deus! O que é? O que é? O que é o pigmento? O que é o pigmento? Olha, espera o que tem que abrir. Espera aí. Eu não tenho faca. Empresta-me. Vamos lá, faca. Oi, vocês chamam de comer... É aquele pigmento que eu estou a pensar. É aquele pigmento que eu estou a pensar. É aquele pigmento que eu estou a pensar. É um pigmento. É um pigmento, ok? Ai, meu Deus. Qualquer ambiente em inglês é bonito, não é? Calma, Rita. Respira. Tira isso. Ai, meu Deus. É tão bacana, não é? Não. Não, é tão depressivo. Ai, eu já flexo. Vou morrer. Vou morrer. Adoro tudo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É horrível para o céu. Adoro. Mostra, mostra. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Tira da tampa. Ai, que lindo. Adoro. E agora? Olha, pelo lado é fixe que ela não tem a loja que vem. Sim, sim. Calhou bem. Espero que tu gostes, meu amor. Está muito embrulhada, acredito. Ai, já chegou. É para mim. Espera aí, foi em palco. Foi em palco. Foi em palco, pera. Parou. Ai, meu Deus. Então... Ai, que lindo. Ai, que lindo. É para mim. 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 Pique. E eu a única de cara lavada. ALTAMENTE. Estou traumatizada. Porque você está a ficar a lavada. Nunca mais vocês possam usar a lavada. De mim veio um jantar de make up. Sem make up. Almoço, está bem? Almoço. É para nós a jantar, né? Só eu. Por acaso estou forte a dizer que vamos jantar lá de Natal do Make Up Squad. Mas pronto. Vamos lá então. OMG! Vamos entrar, pessoal. Ai, que perdição. Olá. Estamos no Estúdio da Paulina. Primeiro a andar em Aveiro, tá? Posso fazer publicidade. Eu não é concorrente como você. Ai meu Deus. Eu sou do Porto, não sou em Matezinhos. Está? Estás tudo bem que eu fico. Olha, se vai gravar. Esse close-up deve ser muito banho. Cátia, go. Pode entrar, porque assim eu filme. Depois é que eu ia dar pipi. Eu acho que vais ligar para algum sítio. Não é por nada. Pipi. Não, não liga. Pipi. Diga oi. Hiiii. És muito alta, Cátia. Também é. Ai meu Deus, eu fui iluminador. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu fui iluminador. Eu fui iluminador. Espera aí. Tu até me deixaste um beijinho para esperar. Parou. 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 Tu me deixaste uma beijinha para as pessoas esperarem. Sim. Isso. Foi muito sexy. Eu não aguentei. Já me deu tudo aqui. Já me deu tudo aqui. Já me deu tudo aqui. Estamos aqui no gabinete, no atelier, no estúdio, sei lá do que. Porque é da coisa linda da Paulinha. E primeiro. Slaying in the sofa. Cause I slay. I slay. Uh. Estou a fazer uma pequena tour. Mãe, que tu vais ver os meus vlogs para veres tudo agora. Olha para este Cindy. Nota. Espetáculo. Paulinha, estás de parabéns que está muito lindo. Obrigada. Olhem o spot das famosas. Espera aí. Bitches. Que lindo. Vamos roubar as chaves. Vamos ficar rastrando o Bruno. Vamos ficar longe. Se calhar aqui. Tato Giro. Oh, Índia. Diz adeus. Índia. Preta. Oi. Diz adeus. Adeus. Diz adeus Paulinha. Que linda. Creepy. Iamos agora... Como é que isto se pronuncia, Paula? Manu. Manu. Bitch, please. I'm fabulous. Vamos agora comer alguma coisa para daqui a um bocadinho irmos para o Compaio. O Porto. Tá as tris de preta? Estou a fazer marcações. Não. Olha, vou fazer um live na telemóvel. Ah, que fizesse. Vou fazer um live na telemóvel. Olá, amiguinhas. Que tal? Que tal? Que vlog. Que vlog. Muito bom. Estamos já no comboio. Na Cátia ali. Tchau. Muito bem. Já vamos agora para o Porto. Ai, meu Deus. Já vamos agora para o Porto. Ela está deitada. Tadinha, está cansada. Tá, está cansada. Coitadinhas. Pronto, vamos agora para o Porto. E eu prometo que quando a gente chegar lá está. Peace. Tchau. Tchau.